Pensa num vestido que tem história. Quer reassistir essa reportagem ou perdeu qualquer outra reportagem do Jandos? Já sabe, é só acessar o Globoplay ou então coloca seu celular aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. Jornal do Amazonas 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho